Os encontros foram realizados em Francisco Beltrão e Pato Branco. Reuniram empresários do setor industrial. Profissionais especializados trouxeram informações sobre exportação para ampliar as operações além fronteira local e nacional. É um projeto do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Paraná. Trazer oportunidades para que os empresários possam estar exportando e também quais os caminhos e como exportar, aproveitando as tecnologias que a Rota Internacional trouxe como oportunidade de crescimento para as indústrias. Então, estamos aqui apoiando e com certeza trará novos negócios para a nossa região. Para esta etapa de palestras, o Rota Internacional firmou parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha. Por isso, exportações para o país europeu tiveram destaque nas palestras com o tema Competitividade e Inovação no Mercado Alemão. Entre os assuntos, acesso a crédito para vender no mercado externo e logística internacional. O comércio exterior tem um processo de venda diferente, mas é algo que é possível, que é acessível, que está disponível para que as indústrias possam ingressar nessa jornada de internacionalização e expandir ainda mais os negócios. Obrigado. Obrigado.